TV Portugal. Reportagem. Cascais, elevada às pessoas. 127 anos, como moram os bombeiros de Cascais no dia de hoje. E por isso também é razão, não só para fazer um reconhecimento público, mas um reconhecimento público do quanto tem sido muito importante para Cascais. Cascais Conselho, porque os bombeiros, embora tendo nascido em Cascais, todas as outras quatro corporações têm de algum modo a ver com a história também dos bombeiros de Cascais, porque na altura foram criadas as várias secções. Mas de facto a primeira operação dos bombeiros de Cascais foi em 1888, na rua do Poço Novo, aqui em Cascais, e desde daí até hoje temos tido nos nossos bombeiros parceiros que nos ajudam a estarmos cada vez mais protegidos. E se são momentos também de comemoração, do aniversário, também servem para que possamos alertar para um conjunto de situações que no nosso país ainda não estão corrigidas. Não basta no verão, quando os noticiários abrem com os fogos, e este ano os bombeiros foram muito festigados, perderam oito dos seus homens e mulheres, e em Cascais perdemos dois, a Ana Rita e o Bernardo, e por isso mesmo também alertar todos para a necessidade da prevenção. É isso que temos vindo a fazer em Cascais, em conjunto com os bombeiros, em conjunto com um conjunto de forças de proteção civil, e que temos conseguido manter os níveis de proteção do nosso parque natural aqui em Cascais. Também fez ainda há poucos dias, no dia 18 de novembro, 30 anos das grandes cheias de Cascais. E também por isso a prevenção é absolutamente fundamental nas nossas ribeiras, para que não voltemos a ter as consequências trágicas dessas mesmas cheias. E os bombeiros têm um papel fundamental também no dia a dia, no apoio aos nossos doentes, no apoio àqueles que precisam, sendo muitas das vezes o primeiro rosto, a primeira mão de auxílio que os nossos concidadãos, num momento de dificuldade, também sentem. Tudo isto são razões para nós estarmos muito agradecidos a estes homens e a estas mulheres, com grande competência, com grande disponibilidade, com uma grande entrega, e como tenho vindo a dizer, que têm, na verdade, o exercício prático da sua cidadania e de amor ao próximo. Por isso, muitos parabéns aos bombeiros de Cascais, pelos seus 127 anos, e que estejam cá nos próximos 127, com esta força, com esta dinâmica, com esta solidariedade para com a comunidade de Cascais. Esta reportagem contou com o apoio de...